Olá, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao canal do Cine Portugal. Gostaria que pudessem, ou se quisessem, aderir como membros ao nosso canal porque terão acesso a vídeos exclusivos, a fotos exclusivas de todos os nossos projetos em conjunto com a Constantino Filmes, a Normal Pictures e a Normal Pictures TV. Será de grande benefício para todos. Basta que subscrevam uma das três mensalidades do nosso canal. Isso vai ajudar-nos a fazer cada vez melhores projetos, melhores filmes e cada vez melhores vídeos também no sistema do Cine Portugal. Espero que possamos todos encontrar um rumo para os nossos projetos juntamente com a vossa ajuda. Por isso, de mim e do Espaço Cine Portugal e Constantino Filmes, muito obrigado a todos os que futuramente poderão contribuir para ajudar estes projetos a crescer. Fiquem bem e até à próxima.